Fala gente, beleza? Victor Viana aqui, e no vídeo de hoje eu vou te fazer um review dessa babá eletrônica aqui, que é a VB603. Essa é uma babá eletrônica com excelente custo-benefício, você encontra ela no AliExpress e na Amazon também, provavelmente. E caso você não queira pagar absurdos numa babá eletrônica da Motorola, e queira mesmo assim um equipamento que seja bom aí pra monitorar o sono do teu bebê, esse aqui é uma boa opção, é uma excelente opção, e eu venho utilizando essa babá eletrônica no dia a dia, e eu vou te falar todos os pontos fortes e os pontos fracos que eu vejo nela. Bom, se você quiser dar aquela força, não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal, que nos ajuda muito a continuar crescendo, e sem mais delongas, vamos agora pra análise. Bom, o primeiro ponto é que essa é uma babá eletrônica tradicional, ela é composta por uma câmera, que você não precisa de internet, não precisa de conexão, nada disso, pra ligar ela, basta ligar na energia. E ela também é composta de um pequeno monitor, pra monitorar o sono do teu bebê, e ele se liga aqui, via essa anteninha que tem aqui na câmera, eles se ligam, se conversam e se conectam, tá? Então, simples assim, essa é a velha e conhecida babá eletrônica tradicional, uma tecnologia testada, aprovada e que funciona sem maiores problemas. Bom, aqui na caixa basicamente vai vir a câmera, que é essa aqui que você tá vendo, vai vir o tabletzinho pra você monitorar, né, pra você ver o que que tá acontecendo na câmera aqui pelo tablet, E vai vir duas fontes de alimentação. Uma fonte, obviamente, pra você ligar na câmera, ela precisa ficar ligada na energia pra funcionar, e a outra fonte pra você carregar o tablet quando ele acabar a bateria. Bom, funcionalidades gerais aqui dessa babá eletrônica, tá? Ela vai ter visão noturna, então é uma visão noturna boa, ela vai ter, obviamente, a câmera que vai funcionar de dia, E aí ela automaticamente sabe, né, quando tá muito escuro, ela vai ligar o infravermelho e vai ficar com a visão noturna. Com ela também você pode falar, ela tem um microfonezinho, você pode falar, né, de repente com o seu filho e tal, ou se alguém tiver cuidando do seu filho dentro do quarto, você pode se comunicar com essa pessoa, ela tem um alto-falantezinho e aí você fala aqui no tablet e o som vai sair lá na câmera. Bem como ela tem microfones também que vão captar o choro, né, do seu neném de uma forma muito tranquila. Então se você estiver fora do quarto, assim que seu filho ou sua filha começar a chorar, rapidamente você vai ouvir. Bom, em relação à construção em si da câmera, é uma câmera toda de plástico, né, não é uma construção assim das melhores que vai ter, mas enfim, como é uma câmera que vai ficar parado, né, eu não acho que precisa ser realmente nada muito melhor que isso. Ela tem um botãozinho aqui de ligar e desligar, que é bem legal, porque algumas é só na energia direta e você não tem essa opção de deixar ligada ou desligada. Ela tem aqui atrás a anteninha, né, que é a antena pra você, que vai se comunicar com o tabletzinho pra você ver a imagem. E aqui embaixo ela tem dois espaçosinhos pra se você quiser deixar ela encaixada na parede, em dois parafusos ou alguma coisa assim. Pra ligar ela é super simples, você vem e encaixa aqui o cabinho, que se eu não me engano ainda é aquela entrada mini USB, uma entrada relativamente já ultrapassada, mas como vai ficar parado aqui, você não tem dificuldade nenhuma. E aí depois que você encaixar, você vira a chavezinha do OFF pro ON pra ligar e automaticamente, como você pode ver aqui, a luzinha azul vai ficar acesa indicando que a sua babá eletrônica tá ligada e funcionando. Bom, depois você só vem aqui com o seu tabletzinho, né, e aperta também do lado na chavezinha de ligar e automaticamente ele vai achar o sinal da câmera, como você pode ver aqui, ele faz uma musiquinha inicial pra dizer que tá sendo ligado e aí ele vai procurar, vai aparecer conectando e ele vai achar o sinal da câmera. Como você pode ver aqui, se eu movimentar a câmera, você vê que ela se movimenta, tá vendo, na telinha. E a qualidade da imagem é uma qualidade bem boa, você vê que se tiver com a claridade mesmo boa, você consegue ver tranquilamente. E no escuro também, que eu já vou te mostrar como é que fica no escuro, também você consegue ver muito bem. Eu coloquei aqui no mudo porque se eu deixar a câmera perto do tablet, ele vai fazer um barulho ensurdecedor de eco. Então eu deixei no mudo só pra te mostrar aqui como é que funciona. E aí, como é que acontece? Aqui no tablet você tem algumas opções. A primeira opção aqui é a opção de microfone, que aí você segura o microfone e fala. E aí quando você falar, vai sair o que você tá dizendo lá na câmera, tá? Então se você tiver com o tabletzinho em outro compartimento, basta segurar o microfone e falar, que aí quem tá com a câmera vai ouvir. E você tem outro botão aqui, que é um botão pra tocar uma musiquinha de nina ou alguma coisa assim, que eu particularmente nem uso, tá? Bom, tirando isso, o tabletzinho tem a opção aqui atrás de você abrir pra ele ficar em pé, o que é bem legal porque você pode deixar ele encostado, né? Numa superfície plana, numa mesa, alguma coisa do tipo. E basicamente é isso. Aqui em cima você tem a indicação de bateria, né? Pra você saber se a bateria tá perto de acabar ou não. Tem aqui a temperatura do quarto, o que é muito legal porque você monitora também se o teu bebê pode estar com frio ou não. E aqui do lado tem o sinalzinho wireless pra saber se ele tá pegando o sinal bom ou não da câmera, beleza? E aí, tirando isso, vai ter aqui embaixo a data e a hora. Então, basicamente é isso. E é uma tecnologia que, assim, funciona muito bem, tá? Eu vou te mostrar agora como é que fica a visão noturna, tá? Eu vou apagar a luz aqui e você vai conseguir ver aí como é que fica a visão noturna aqui no tablet. Bom, como você pode ver, eu apaguei as fontes de luz aqui e aí você, obviamente, não tá me enxergando. Mas vamos ver agora como é que funciona aqui na câmera. Como você pode ver, aqui eu tô com a câmera na frente da minha mão e tem uma luzinha vermelha. Eu não sei se você tá vendo aqui. Tem uma luz vermelha aqui na câmera que mostra que o infravermelho foi ativado. E aqui eu vou te mostrar como é que fica a câmera com a visão noturna, tá vendo? Eu tô me filmando aqui pra você ver como é que fica ela na visão noturna. Então, é uma qualidade de imagem excelente, né? Sem problema nenhum, muito boa. E que você vai conseguir ver seu filho ou sua filha super tranquilo, tá? Então, tá testado e aprovado aí a visão noturna dessa babá eletrônica. Bom, em relação à autonomia de bateria, né? A autonomia de bateria, eu não fiz, assim, exatamente cálculos muito específicos sobre quanto dura. Mas comigo aqui dura alguns dias, porque a gente liga aqui e passa algum tempo monitorando o sono do bebê. 40 minutos, uma hora, às vezes uma hora e meia. Desliga, amanhã liga de novo e por assim vai. Então, dura alguns dias nesse modelo, né? E aí, assim, pra carregar super simples, basta vir aqui no tablet. Tem a entradinha também mini USB, você encaixa aqui e carrega super rápido também o tablet, tá? Então, basicamente é isso. Eu acredito que essa babazinha eletrônica aqui seja um excelente custo-benefício. Você vai achar ela com preço relativamente convidativo, né? Comprando na China ou comprando também na Amazon. Eu vou deixar os links aqui na descrição pra você ver os preços atualizados. E eu acho que pra essa finalidade de monitorar o sono, né? Do teu filho ou da tua filha. A babazinha eletrônica acaba sendo um pouco melhor do que uma câmera IP. Eu já fiz até um vídeo aqui comparando babaz com câmera IP. Eu acho que faz mais sentido você ir na babazinha eletrônica. Porque ela é mais simples de gerenciar. É super fácil, né? Basta você ligar aqui o tablet que automaticamente você vai ver aqui a imagem. E qualquer pessoa que você chamar, né? De repente alguém pra ajudar, sei lá, as suas sogras ou, sei lá, a sua esposa. Você não precisa ficar configurando o celular da pessoa pra ficar vendo as câmeras, né? Basta pegar aqui o tabletzinho e automaticamente a pessoa já vai conseguir monitorar o sono do teu bebê. Tranquilo? Então, basicamente é isso. Eu acho que é um produto bom, né? Um produto de bom custo-benefício. Que eu indico bastante aí pros papais e pras mamães que estão procurando, né? É uma babá eletrônica com preço convidativo. Se você tiver alguma dúvida adicional sobre esse modelo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. E tem outra marca também que é uma marca muito boa que eu já usei também chamada Taktark, tá? Essa aqui é uma marca chamada Video Baby Monitor ou alguma coisa assim. A impressão que eu tenho, na verdade, é que lá na China deve ter uma fábrica que monta, que faz, né? Essas babás eletrônicas e aí eles colocam várias marcas diferentes. Então, basicamente, eu acho que se você comprar, né? Do alho, se você comprar alguma babazinha eletrônica dessa chinesa, muito provavelmente ela é um OIM, né? Ela é um produto que é igual e que vai mudar praticamente só a marca que as pessoas vão colocar nesses produtos. Então, esse aqui é o VB603, né? Porém, tem outras babás também, principalmente da marca Taktark, que são excelentes também, que eu já usei e que eu indico. Tranquilo? Então, no mais, é isso que eu tinha pra te falar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço e até a próxima.